Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou bem, graças ao nosso bom Deus. E o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês fazerem esse porta alfinetes de tartaruguinha, olha, que fofura. Então se vocês querem aprender a fazer essa tartaruguinha, vem comigo. Então pessoal, para a gente fazer a nossa tartaruguinha, olha só, nós vamos precisar de um círculo de 15 centímetros, que vai ser o casco, né, da tartaruga, quatro círculos de 6 centímetros, que vai ser os pezinhos, e um círculo de 4 centímetros, que vai ser o acabamento da barriguinha. E vamos precisar também, ó, da cabecinha, vamos cortar duas vezes, tá? Que vai ser a cabecinha da tartaruga. Eu vou começar, pessoal, alinhavando o meu círculo, que vai ser a patinha, né, da minha tartaruga. Então eu vou alinhavar, alinhavar, acho que todo mundo sabe, né, gente? É bem fácil, ó. Pronto, ó, já alinhavei. Na verdade, é um fuchico, né, que a gente faz. Agora eu vou usar plumante, ó, pra encher. Pegar mais um pouquinho aqui. Agora eu tô fazendo o acabamento, ó, da patinha, né. Bom, as patinhas já estão prontas, ó, as quatro. Agora eu vou alinhavar o casco, né, que é de 15 centímetros. Vou pôr outra linha aqui, ó, que essa linha aqui já tá pequenininha, não vai dar pra alinhavar toda. Olha, eu vou começar a alinhavar. Gente, eu estou usando a linha 10, tá? Que é a linha de pipa, ó. Essa linha aqui é muito resistente, é bom pra... Esse tipo de trabalho mesmo. Olha, eu já fiz o fuchico, agora eu vou encher de plumante. As patinhas e o corpinho da nossa tartaruga já estão prontas, olha. Agora eu vou reservar aqui. Agora nós vamos trabalhar com a cabecinha, ó. Cortei duas vezes. Essa daqui, pessoal, eu estou fazendo só no feltro, tá? Mas as outras eu fiz no feltro e no tecido também, que dá certo. Então, vamos começar aqui, ó. Começar desse lado, desse lado. Olha. Eu faço assim, é um pontinho caseado. É super fácil, pessoal, de fazer esse pontinho aqui, ó. Aí vocês prestem bem atenção pra eles ficarem do mesmo tamanho. Vamos lá. Vamos lá. Olha, pessoal, já caseei, ó, deixei um espacinho aqui pra me encher com plumante. Agora eu vou pegar aos pouquinhos, né, porque ele é bem pequenininho. Com a ajuda da tesoura, eu vou encher essa cabeça aqui, ó, a cabecinha. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você que caiu de paraquedas, não saia sem se inscrever no canal, tá bom? Vai tá me ajudando muito. Pronto, pessoal, olha, a cabecinha já está pronta, olha. Ficou assim. Ih, gente, eu tinha me esquecido. A gente vai precisar também de um círculo de 4 cm, que vai ser o rapinho, tá? Então, a gente dobra uma vez e dobra mais uma vez. E vamos passar um alinhavo aqui, ó. Esse vai ser o rabinho da tartaruga. E vamos passar um alinhavo aqui, ó. Olha, vai ficar assim, ó, o rabinho. Agora nós vamos para a montagem. Mas antes, eu vou colocar o olhinho na cabecinha. Eu vou usar essa miçanguinha. Ó, mas vocês, se você não tiver miçanguinha, você pode estar usando uma pérola pequenininha. Você pode estar usando a própria linha também, olha, gente. Também dá certo. Essa linha aqui, que ela é mais grossinha, também dá certo, tá? Então, para pôr o nosso olhinho aqui, ó. Eu vou introduzir a agulha aqui. Você centraliza, né, onde você quer o olhinho, ó. Coloquei. E vou voltar e vou puxar para ficar fundinho. Ó. Agora eu coloco a meia pérola. Meia pérola, não, não, gente. A miçanga. Olha, eu trocando o nome aqui. Ó. Agora eu coloco a outra. Aí passo aqui dentro, ó, da pérola de novo. Pérola, não. Gente, tô confundindo hoje. Da miçanga. Volto. E passo novamente aqui, ó. Para ficar o olhinho bem firme. Agora eu arremato aqui, ó. Bem aqui no... Pertinho do olhinho. Ó. Agora eu enfio a agulha aqui, ó. E saio... Para fazer o acabamento, ó. Não vai aparecer. Tá vendo, gente? Fica assim, ó. Agora vamos para a montagem, né, da nossa tartaruguinha. Enquanto a minha cola quente esquenta, eu vou fazer a boquinha aqui, ó, com vocês, ó. Eu vou fazer uma marcação aqui, bem leve. Tô fazendo com o lápis, gente, ó. Ó. Não sei se vocês conseguem ver. Mas eu fiz uma marcação aqui. Agora eu vou usar a linha preta, ó. Aquela linha que eu mostrei para vocês, ó. Eu vou introduzir aqui dentro. Deixa eu fazer um pequeno nozinho aqui. Eu vou introduzir ali dentro da boquinha. Aí o nozinho... Ele some. Ó. Agora eu volto aqui, ó. Onde eu risquei. É bem fácil, gente, fazer a boquinha da... Da nossa tartaruga, tá? Tá? Aqui eu volto, ó. E aqui eu vou fazer... Um risquinho, ó. Olha. Aí eu vou finalizar aqui dentro. Ó. Agora eu introduzo a agulha aqui, ó. E... Passo... O término aqui. Agora eu vou cortar. E ela some aqui dentro, gente, a linha. Ó. Sumiu. Tá bom? Agora vamos montar. Estão todas as pecinhas, ó. O corpinho, as patinhas... A cabecinha, o rabinho... E... Esse círculo aqui que vai ser o acabamento. Então, eu vou começar... Colando... O rabinho, gente. Ó. O rabinho eu vou colar aqui, ó. Aqui, assim, ó. Minha cola quente já está... Quentinha aqui. Agora você não vai perder as suas agulhas, seus alfinetes. Porque esse... Porque esse... Porta alfinetes aqui é bem fácil de fazer. Ah, pessoal. E lembrando que eu vou deixar... As medidas aqui no... Na descrição do vídeo, tá bom? Pra facilitar pra vocês, ó. Agora eu faço... Agora eu faço... Ai, gente. Acho que eu... Vou ter que colar um pouquinho pra frente, ó. Senão o círculo não vai... Tapar o rabinho aqui, ó. O acabamento. Deixa eu colar mais um pouquinho pra frente. Aí dá certo. Ainda bem que não... Apareceu a cola aqui, né, gente? Não fica... Fica feio. Agora eu vou pôr o... O acabamento aqui, ó. Ó. Vou pôr um pinguinho aqui no meio, primeiro. Ó. Pronto. 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 Pronto, ó, o rabinho colado, olha como fica, agora eu vou colar a cabecinha. A cabecinha, eu vou centralizar aqui, ó, pra ficar rente com o rabinho, ó, ó. Então, eu seguro aqui e passo cola. Essa tartaruguinha, gente, se vocês não quiserem fazer porta-alfinete, vocês podem tá fazendo chaveirinho, vocês podem fazer pra dar de lembrancinha, no chá de bebê, ó. Fica muito fofa, né? Agora, vamos colar as patinhas, ó. Colar uma aqui, outra aqui, ó, e as duas ali atrás. Vou segurar um pouquinho, né? Agora, vou colar outra. Prontinho, olha, as patinhas já estão coladas. Olha como que fica. Agora, a gente vai decorar ela, né? Pra ela ficar mais bonitinha ainda. Então, aqui no pescocinho, eu vou colocar um lacinho. Vou pôr esse lacinho aqui, ó, que eu fiz. É opcional, tá, gente? Se vocês não quiserem, não precisa. Aí, é a gosto. Aí, eu tenho essa... Não sei se é miçangue isso aqui, acho que é, né, gente, ó. Vou colocar aqui também. Ó. E aqui na cabecinha dela, eu vou pôr mais um lacinho, ó. Vou pôr esse lacinho aqui. Ó. Assim, assim. Esqueci, né? Ó. 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 Olha que gracinha, gente. Muito fofa, né? Agora, eu tenho essa fita aqui, ó, de pompom. E eu vou também colocar essa fitinha. Pra nossa tartaruga ficar mais bonitinha ainda, olha. Vou colar aqui, ó. Ó. Vou colar por baixo do rabinho. Ou por cima, vamos ver. Depois eu vejo aqui, gente. Se eu vou colar por cima ou por baixo. Ó. Vai ficar assim. Finalizei a nossa tartaruguinha. Colei a fita de pompom aqui. Colei por cima do rabinho, gente. Olha. Que fofinha que ficou, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês as outras também que eu fiz. Olha. Tem essa. Ficou fofinha também. Tem essa daqui, ó. E tem essa daqui também, ó. Vocês podem tá fazendo com chapéuzinho. Como eu fiz essa daqui, ó. Olha. Essa daqui, ó. Eu fiz um fuchiquinho. E coloquei uma pérola em cima. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aí pra mim, tá bom? Comentário. Se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.